A edição de hoje é muito especial. Eu, Aline, tenho o prazer, como jornalista, em ser apresentadora do jornal Top Notícias exatamente no dia em que a TV Top Cultura celebra 25 anos, levando informação de qualidade e mais, colocando a população ouro-pretana e marianense como protagonistas de suas histórias. Acompanhe a matéria que a equipe preparou. 70 anos da televisão brasileira. E entre tantas adaptações, essa jovem senhora se fez presente nos lares das famílias. Mas a nossa comunidade precisava de algo a mais, estar mais próxima da sua realidade. E foi em 29 de setembro de 1995 que ouro-pretanos e marianenses começaram a se assistir da sala de casa através da TV Top Cultura. Foi uma grande revolução, uma grande mudança em ouro-preto. De repente a cidade começou a se ver todos os dias, as pessoas começaram a se ver, a conhecer o trabalho que fazem. E eu acho da maior importância. Eu assisto sempre a Top. Nesses 25 anos foram ao ar mais de 70 mil reportagens sobre a região dos Inconfidentes, fatos marcantes, festividades, crimes bárbaros, barragens, incêndios, comemorações, cultura, tradições, Semana Santa, carnavais e é claro, você, nosso telespectador, que sempre foi o protagonista da informação. E eu sou fã número um da Top. Há uns 20 anos atrás, eu fazia uma festa aqui no meu bairro, na minha rua, e a Top vinha cobrir. Era no tempo, acho que Tereza, não sei, Tereza Moreira. Aí ela vinha cobrir a minha festa. Então, é uma gratidão pro resto da vida. E para essa informação chegar até a sua tela, tem o envolvimento de várias pessoas. Nossa produção, equipe de repórteres, cinegrafistas, a apresentadora do nosso jornal, equipe de edição, a técnica, a coordenação e aquela pausa para o cafezinho da Dona Cecília. Toda essa turma trabalhando duro para levar ao ar o Top Notícias, o Top Esporte com o Jota Messias, o Opinião com a Almeida, a Hora do Ângelos, o Bem Viver, Justiça em Questão e a programação das nossas parceiras, Rede Minas, Rede Brasil e TV Cultura de São Paulo. A nossa linha editorial é basicamente voltada para a região dos Inconfidentes, com destaque para Mariana e Ouro Preto. O intuito é trazer a população para que ela possa se ver na TV. Em nenhum outro jornal, a população de Mariana e de Ouro Preto vai se enxergar como ela se enxerga aqui na Top. Então, nós damos prioridades aos acontecimentos, a tudo, os acontecimentos gerais aqui da região. E para comemorar as bodas de prata, nada melhor que os parabéns de Dom Barroso para abrir novos anos de trabalhos voltados para a comunidade. Ouro Preto é um trabalho muito bonito, muito eficiente e no silêncio, sem preocupação de aparecer, mas acaba aparecendo, porque a atual cultura está em tudo, cobre todas as nossas principais festas. Vocês estão de parabéns e como ouropretano nós agradecemos o trabalho realizado aqui. O ano de 2020 nos trouxe diversas reflexões e uma delas foi sobre a importância do trabalho realizado pela televisão. O trabalho da nossa equipe é e será levar até você, seja pela tela da TV ou do celular, informação com responsabilidade, de qualidade e com a marca Top Cultura. O trabalho da nossa equipe é e será levar até você, seja pela tela da TV ou 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 da